Marquinhos do Armação vai para a bola, autorizou o juiz, atenção Marquinhos, bateu, gol do Armação! Me esforçar, correr, me doar pelo time, colaborar com os companheiros, apoiar os companheiros e buscar sempre o melhor resultado. Hoje no meu categoria livre eu tenho meninos que começaram no meu pré-mirim de meninos, que poderiam muito bem se perder na vida. Os craques da Várzia estarão no TVE Repórter, agora em novo horário, domingo às 10 da noite.